Fala galera, Henrique da área e voltei com mais um vídeo gameplay detonado de Terminator Savaton Bom, no último vídeo paramos exatamente aqui nesse lugar, então vamos agora dar prosseguiridade aqui no detonado, beleza? Vamos então continuar aqui com o Exterminador do Futuro Vamos lá então Faz maior tempo já que eu não faço vídeo desse jogo, então já tomei até perdido também, nem sabia mais ou menos onde eu tava Mas agora já recuperamos todos os dias perdidos, vamos lá então Vou pegar 12 aqui porque é que eu acho que vai ter bosta Vai ser uma parte bem chata aqui também Porque tem as aranhas aqui né, e essas aranhas vocês sabem que são bem fodas pra matar elas com os boot Eu nunca tive a oportunidade de jogar esse jogo cooperativo, nem online assim com algum amigo mesmo Deve ser bem melhor do que você ficar jogando com esses bonecos né, do que com os boot Que deve ser bem mais fácil, porque jogar com os boot aqui cara é meio impossível né É foda Vamos lá, vamos passando aqui pra esses carros Assim dá pra nossas amigas né Ai recarreguei a arma Bom, assim dá pra elas ficarem lá atirando e aqui nós ficamos também atirando Cada um de um lado, ai ó, esse já foi E esse já foi assim, tão fácil também né Esse daqui até que foi fácil matar essas aranhas né, essas spiders Tem umas partes que são bem difíceis de estar matando essas aranhas, mas aqui foi bem até que fácil né Vamos ver o que tem cinema aqui na bilheteria, não tem nada Nenhum filme em cartaz, não tem dinheiro, não tem mais nada Beleza, vamos prosseguir então Los Angeles né, tudo destruído aqui Vamos lá John Connor Ah, aqui tem um maluco que morreu O cara já tá ficando branco ó O cara já tá aí que sei lá quantos dias né É foda Vamos então entrar aqui nesse prédio Que eu não sei do que que é, mas vamos lá Só subir aqui de boas Nada demais Vamos ver o que a gente vai ter aqui Ah, esse aqui é facinho matar, um tiro, uma morte One shot, one kill, one kill Sei lá como é que fala, boguei em inglês Mete bala nesse spawn no cu Destrói todo mundo mano, não tem... Eita, os caras fazem errar tiro ainda Mas não tem piedade não mano, mete porrada nesses vagabundo caralho Aí apareceu mais dois spiders ali embaixo Foda pra caralho Aqui vai ter em cima granada tá A gente então pode facilitar bastante a nossa vida com essas granadas Lá dos lados também vocês podem ver que tem granada Isso facilita bastante porque se a gente for ficar aqui na... Ah, dando tiro assim desse jeito Vai demorar pra caramba Então você acha aqui uma posição certa Ali ó Aí o cara... O John Connor ele atira na parede ainda quando tem a oportunidade Isso é pra tudo pra ajudar né Pra vocês verem como o John Connor também é bem esperto Olha lá, opa John Connor, atira na parede mesmo Pão no cu O cara é viado pra caralho né mano Você vai dar tiro ele atira na parede Pra vocês verem como o caralho... Tá subindo mais um spider, da hora mesmo Deixa eu sair daqui que eu tô tomando tiro Vira bundinha aí pra mim, vira bundinha, vira bundinha Aqui ele já tá quase se fodendo já Já foi Já foi também, já vai tarde Aí, deu certo Eu não consigo descer aqui ó, que da hora Da hora né Tá certo Não posso pegar essa granada? Agora eu posso Então vamos continuar então, descer de novo e vambora daqui Porque já deu o que tinha que dar né, John Connor Aí Eu gosto das crucições desse jogo As crucições são bem boladas eu acho Vamos assistir então e ver o que vai acontecer aí Vamos lá então Então o nosso objetivo agora é descobrir a torre até Descobrir o caminho até a torre né A gente vai lá naquela torre lá, gigante ali ó A gente vai ali e vai visualizar todos os pontos que a Skynet está dominando né E assim a gente consegue fazer uma roda de fuga certinho, beleza? Então vamos pra lá Nossas amigas já estão aqui Deixa eu pegar essa arma aqui Munição, que que é isso? Nessa parte que a gente vai precisar de todas as granadas e todas as munições Porque vocês vão ver que aqui vai ficar foda o bagulho Olha lá Ele parece ser humano né Mas ele não é humano Ai caramba Ele não é nada humano Tô tomando tiro aqui cara Eles tem cara de humano Vocês podem perceber assim, não sei se dá pra ver no vídeo Mas eles são metade humano e metade robô né Eles tem assim uma pele humana né Mas o corpo deles não é de humano ó E os caras é foda Ai caralho mano Ai vou morrer Morri Nossa tomei no cu cara Caralho hein Fui fuzilado Mas beleza Vamos tentar de novo então Vocês viram isso É um bem foda esse robô cara É bem difícil essa parte Porque esses robôs eles são bem Invencíveis Nossa É fodido esses caras Então vamos lá de novo Agora com Mais cuidado né É difícil Vamos lá Então nessa parte Que a hora que chegar já A gente já vai correr lá Pra um lugar ali Vai Não Eu tinha que andar mais rápido Mas ele fica demorando mano Eu não quero olhar pro maluco tio Eu vou tomar no cu ainda Ah não atire em mim não mano Nossa Já me fodi aqui Vamos passando pros lados aqui Não pode ficar só em um lugar não Porque senão a gente morre Esperar aqui nosso life recuperar Ah não vem Não vem perto de mim cara Não vem Eu tô aqui mano Ele não morre Você viu Você taca a granada nele Não acontece porra nenhuma O bicho é filha da puta mesmo Tem que meter bala nesse grandalhão aí Até uma hora ele desistir Você viu né Três granadas O vagabundo morre Isso é bem foda Você tem que ter Puta que pariu Um arsenal de granada aí Ah John Connor Caramba Não dá pra pular ali Não dá Que da hora cara Vamos passar pra lá Suave Aqui dá pra passar Então é nóis mano Então agora só Ataca a granada nesse cornão aqui Deixa ele ficar paralisado um pouco Agora Taca uma Taca duas Acabou as granadas Então agora mete bala nele Uma hora ele vai morrer Aí Então vocês viram né Aquelas granadas que tem lá atrás Vão ser bem útil nessa parte aqui Porque aqui Nós só vamos conseguir matar esses bichos na granada Ou se não gastando muita bala Bastante bala mesmo Tá Então É melhor ter Em mãos aí As granadas Vocês viram né Esses aí são o T600 Tem o T800 Que é o mais foda Porque ele tem pele humana mesmo Então se você relar nele Você vai pensar que ele é um humano da resistência Mas o cara é um filtrado A hora que ele tiver a oportunidade Ele vai matar todo mundo junto Escanete é foda cara Escanete é foda Vamos lá galerinha então Vamos ver pra onde a gente vai Vamos ver se não tem nada aqui Nenhum item Nada Vamos embora então dessa porra Vamos pra cá Seguindo rumo ao prédio Máquinas mais aranhas As aranhas aqui até que são filé né São facinho Easy Very easy Pegar aqui sua arma Desculpa aí mortão Vamos lá Por que você também não era pra ela hein Aê moleque Uma já foi Uma já foi Então agora é só esperar Nossas parceiras ali Atirar nela Virar a bundinha pra mim Virou a bundinha Meti bala Agora esse aqui Também Nossa tem mais uma ainda Porra Tem ainda esses aerotados Essa porra aqui Um tiro já mata De 12 Então é bem Facinho também Nem precisa acertar O tiro de 12 Certinho nele Só mais ou menos Que já mata Ah meu Deus As moedas ali não atiram No bagulho Vai fi Chama a atenção dele Tem hora que eu acho que buga Interagente artificial Não pode ser Aê moleque É nóis Ah tô preso aqui Carai Mais 59 balas Vambora então Galerinha Vamos subir aqui Morro acima E assim já vamos conseguir Entrar nos prédios aqui Né Aqui parece ter uma arma Ali na frente Tá mais pra frente Vamos lá Segue eu Segue eu É munição pra shot 24 tiros Mano Bagulho de viado Ha Vamos lá Vamos então Onde a gente tá Acho que a gente Tá aqui no centro Da cidade Ah lá o tanto Ah Mais Desses porra Eita Pega Agora mandaram A tropa Um tiro Pra cada um Ah Vagabundo Eita Que vadio Esses caras Tão Cada um tomou um tiro E não morreu Beleza Vocês tão Gulosos Vocês querem mais de um tiro Pra morrer Calma que aqui tem Aqui é de graça Beleza Vamos então Se aproximar Agora Dali Bom Vamos ver O que a gente Consegue fazer aqui Aqui pra trás Era a impressão minha Ou tinha alguma Munição Alguma coisa Não né Ou já peguei Não sei Vamos então Pra onde agora Deixa eu ver Vamos aqui Tomando cover Nos carros Tá pessoal Só você vir aqui Pegando cover Suave A gente tem que Ler naquela van Branca Pra conseguir uma Visão panorâmica Das aranhas Nossas Amigas Atirarem nele Aí daqui já dá Se melhor subir Aqui em cima Né Que vai ter munição Também Vai ter uma par De bagulho Mais aerotatos Opa Um já foi Um Opa Dois já foi Três já foi Quase Vamos lá Vamos lá Vamos lá Morre E viado Então vamos matar Esses cornão Agora Esses aí Também é suave É o mesmo esquema De sempre Na hora que ele Virar a bundinha Pra você Você mete bala No cu dele E assim vai indo Se que a banda Toca Tio Anda Aqui não dá Ainda pra ter Uma visão Do bombonzinho Dele Então vamos Descer aqui Aqui a gente Vai conseguir Quase 100% Né Nossa Fuzilado aqui Toma essa aí Haha moleque Aquele ali Costinha noob Aquele ali também Costinha irmão Vou comprar um Centrovisor hein Parceiro Mete bala Mete bala Aê Safado Ah apareceu mais Porra Eu achei que já tinha Acabado Esse otário Aê irmão Agora só aquele Manézão ali Tá sozinho Solitário Na night Mete bala nele É engraçado Gente que anda Essas aranhas Ah mano Mora esquisito Ah Quase Recarregando Morreu Meu viado Você chegou a torre Onde tá a torre Que eu não achei ainda Tava me enganando Hein Pegar aqui Aê Bom galera Então Conseguimos Vamos ver Onde tem mais munição Ali embaixo Parece ter munição Pra escopeta Né Aquele ali parece Um desenho de uma escopeta Vamos ver se é mesmo É Então Beleza Aê Ah Mais 24 de novo Porra Esse número Me persegue Então aqui A torre Que nós iremos E vamos lá Então Se a gente chegou Vamos entrar nela Tá pega Tá caindo O bagulho Cara Ó Bom galera Então é isso Vou parando o vídeo por aqui Espero que vocês todos Tenham gostado do mesmo Deixe aquele seu like É o seu favorito Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda E até mais Muito obrigado galera Falou Fui nessa Tchau Abraço Fui Tchau Tchau Tchau